Olá, vamos lá se voar em marcas aéreas. Viaduto da EPIC Sudoeste, Drone Filma Obras 49. Já gostou? Inscreva-se. Está quase inaugurando tudo. Não deixe de dar aquele like. Inscreva-se. E ative o sininho para receber nossos vídeos. Drone Filma Obras, Viaduto da EPIC Sudoeste 49. Nos cantos superiores e no final do vídeo, tem carnes com vídeos interessantes. Se você é novo no canal, ou antigo no canal, confere se está inscrito, se não, inscreva-se e dê aquele like. Pois faz com que o YouTube indique nossos vídeos para mais espectadores. Estamos aqui em frente do parque da cidade. Em cima dos meus fios aí. Essa via será inaugurada em breve, que vem do Sudoeste para o Parque da Cidade. A parte de cima já tem sinalizações horizontais prontas. Agora, falta essa parte de baixo. A direita é a via que vai do Parque da Cidade até Sudoeste. Já tem esse pedaço pavimentado. Agora, já não temos mais nenhuma tesourinha faltante ali. Essa última tesourinha já está pavimentada também. À esquerda, Complexo Polícia Civil. Olha, a calçada Barra Cicrovia praticamente pronto. Essa aqui é a parque da cidade. À direita, Complexo Polícia Civil. À esquerda, Parque da Cidade. Aqui tem um restaurante. Não, acho que não é o Gibão. Não, comente abaixo da descrição se você lembrar o nome. E aqui é onde temos os pinheirais. Forças de pinheirais será tudo substituído por outro tipo de árvores. Pois a ideia era para durar 20 anos. Já tem mais de 30 anos. E aí tem cupins e mais uma etapa do viaduto do Sudoeste será liberada. Próxima pista a ser liberada liga o Sudoeste ao Parque da Cidade. Trecho de 300 metros já está asfaltado. O conforto dos motoristas é prioridade na construção do viaduto Luiz Carlos Botelho, também conhecido como viaduto do Sudoeste. Não é à toa a obra localizada na estrada Parque Indústria Gráfica, a EPIG, tem sido entregue por etapas, conforme cada fase é concluída. Por enquanto, duas liberações já foram feitas. A terceira delas será a via de ligação entre Sudoeste e Parque da Cidade. Vamos dar uma olhada de perto, por baixo do viaduto. Olha que maravilha, hein? Vamos dar um 360 graus aqui, ver como está aqui embaixo. Olha, falta um pouco para entregar também o outro lado da via, ó. Que maravilha, hein? A pista que passa por cima do elevado foi a primeira a ser entregue deste março deste ano. O trecho de 700 metros recebe cerca de 25 mil motoristas diariamente. Já na última quarta-feira, dia 16, foi liberar acesso à EPIG pela Avenida das Jaqueiras, entre as quadras 104 e 125 do Sudoeste. A alça de 370 metros, equipada com calçadas, faixa de pedestre e sinalização, permite que os veículos acessem o via A no sentido Estrada Parque e PTG. Olha que bonito, dois IPs roxos. A próxima etapa a ser entregue será a via que passa por debaixo do viaduto, por onde os motoristas que saem do Sudoeste terão acesso ao Parque da Cidade. Conta o engenheiro da Secretaria de Obras. As três faixas de rolamento estão pavimentadas, faltando apenas assentamento do meio fio e a execução de sinalização viária. Detalhe. O último será concluída a pista que leva do Parque da Cidade ao Sudoeste, também passando debaixo do viaduto, estando executando a base e a subbase deste trecho, que tem cerca de 300 metros de extensão. esta aqui é a Avenida das Jaqueiras, olha a HFA lá ao fundo. Aqui à esquerda aqui, temos o Sudoeste, Complexo Político Civil lá ao fundo. Parque da Cidade aí ao fundo. E essa área é a área de comércio aqui do Sudoeste. Com a liberação, a obra estará totalmente concluída e entregue à população. De acordo com o Secretário de Obras do Distrito Federal, a estratégia de promover a entrega parcial ao longo da obra minimiza os transtornos enfrentados pela comunidade. Essas liberações vão devolvendo aos poucos a nobilidade para a vida da população, além de permitir aos usuários da via entendam-se que habituem a nova infraestrutura viária. Mais do que aliviar o trânsito na IPIC, a construção do viaduto do Sudoeste também vai atender quem opta pela bicicleta, como meio de transporte. A região ganha toda uma rede de ciclovia que se integram com EPTG, Otogonal Sudoeste, Parque da Cidade e Eixo Monumental. Também estamos construindo novas calçadas, dando mais segurança para os pedestres. O investimento total da obra é de R$ 24,6 milhões. Essas laterais também estão a firme e forte, do acesso lateral aqui da IPIC em direção ao Sudoeste. Aqui mais na frente temos à direita Parque da Cidade, à esquerda Sudoeste. E à direita, aqui ao fundo, temos aqui uma escola de equitação, inclusive o pessoal da APAI usa muito. Não deixe de assistir outros vídeos nossos como a obra do túnel Sinta-Oatinga, mesmo inaugurado, ainda tem alguns ajustes por aí. Essa semana terminaram a parte dos reparos. dentro do túnel, onde tem aqui esse tubo de aço dos hidrantes. A parte de cima estão fazendo calçadas em frente aos comércios aí. Aqui no Parque da Cidade, aqui é onde a piscina de ondas. Segundo a informação, já deve ser restaurada em breve. Aqui ao fundo também temos a Lagoa de Retenção, para essa obra aqui da EPIG e da ESPM. Via Estrutural já chegou no Viaduto Ayrton Senna, agora está voltando em direção ao Viaduto Jockey Club. Hélio Prats, essa semana, além da obra que vem do comercial em direção ao Pistão Norte, estão fazendo em frente do Feira dos Goianos também. Riacho Fundo 1 não teve muita novidade, a não ser aqui o grado de proteção dos tarudes. E DF-001, que vai para Balão Periquito, está feito, mas aquele pedaço que vai do supermercado Primor, a um quilômetro de distância em direção ao Gama. Mas ainda falta uma faixa de 5 a 8 quilômetros, que está paralisado completamente. Riacho Fundo 1, o viaduto de cima está parado, o viaduto de baixo está fazendo a penúltima parte, a segunda parte da armação de feio para concretagem. Terceiro acesso de águas claras inaugurado completamente. Tem rush durante manhã quando na marginal da IPTG e à noite na região, onde tem Rua das Canaúbas, onde tem aquele condomínio reserva do parque, né? SPM, setor policial, estão fazendo calçada em frente ao Compreço Polícia Federal e Compreço Polícia Militar. A parte da Abra e também do Terminal Rodoviada da Azazú continuam fazendo treinagem e escavação daqueles mania quadrada que deságuam na Vila Terebrasil, onde tem lagoa de retenção. Viaduto do Noroeste colocaram vigas horizontais e concretão também para poder passar a área de água mineral e fizeram uma pavimentação Y aqui no viaduto do Noroeste. Viaduto Sobradinho tem alguns problemas debaixo do viaduto, mas segundo DR é problema de falta de desrespeito à sinalização. E DF 440 inaugurado completamente. Itapuã no Parque, nesse último dois meses, inaugurando quatro condomínios. Viaduto Itapuã no Paranuar. Está firme, foi fazendo escavações. Ó, abaixa a cabeça aí, ó. Que bacana, hein? Vai passar aqui debaixo do viaduto, hein? Que maravilha. O DF 00132517, Jardim Botânico, tem um retorno lá que tem que ser remanejado o poste, porque senão não passa caminhão nem ônibus. E... Viaduto do Jardim Botânico, fazendo a alça laterais, vai começar as trincheiras. Essas são as obras que estamos acompanhando. Se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe no seu site social e no whatsapp. Dê like ou deslike, se você gostou não do vídeo, ative o sininho para receber notificação de vídeos novos, pois esse é o prêmio que recebemos de você para esse trabalho feito. E se você é novo no canal, antigo no canal, confere se está inscrito, se não, inscreva-se e dê aquele like, pois faz com que o YouTube indique nosso vídeo para mais espectadores. Obrigado por assistir nosso vídeo, gratidão e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.